Música Boa tarde a todos Boa tarde Ok, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos a presença de todos aqui presentes para esse simples e humilde ato que é a entrega do certificado das formandas que fizeram curso de pastelaria de pibula da voz e quero dar boa vida a todas e sangue presente a todos Obrigada Muito bem, estamos aqui com Joana Falcão é isso? Você é uma das finalistas né? Olha que coisa linda olha vocês que estão vendo sinto muito mas a primeira fatia desse bolo vai ser que a fita dela vai levar para casa aqui é só para mostrar e aí, como é que foi um mês de curso? Foi um mês maravilhoso muito aprendizado perfeito muito conhecimento sobre pasturaria e claro né a interação com a tia a tia Dresa, nossa formadora Neuza foi ótima e todo mundo satisfeito desse curso não me arrependo e aqui tudo da sua cabeça meu Deus tem bombom tem bolacha ele é de chocolate? sim, é de chocolate tem leite condensado? tem, tem tem mais que tem aqui temos leite condensado temos nata nata, meu Deus que coisa maravilhosa claro e como é que é o nome desse bolo? é só um bolo de chocolate não, mas tem que pôr no nome batiza aí agora olha o seu nome o seu nome o seu nome o seu nome o bolo de chocolate falcão a bolo de chocolate falcão vai lá, vai lá valeu, tchau 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 o bolo de chocolate falcão e essa formação nos transformou completamente foram inúmeras aprendizadas que nós tivemos durante esse momento de formação inúmeras experiências que nós tivemos durante esse momento de formação e eu tenho a agradecer até a Teresa e até a Neusa que foram sempre pacientes conosco no que toca a educação sobre bachilleria higiene tudo aquilo que veio da postularia não faltou conhecimento nem ensinamento de parte das nossas das nossas formadoras até a Teresa e até a Neusa e a convivência aqui no centro de formação também foi das melhores foi uma experiência muito boa eu posso dizer que durante esse ano foi uma das coisas foi uma das coisas que eu vivi um dos melhores momentos que eu vivi durante esse ano foi a formação que eu fiz aqui e bem sempre foi o meu sonho aprender fazer tudo 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 eu tenho que aprender tudo e mais alguma coisa e eu fiz isso e eu fiz isso de boca cheia porque logo que eu terminei a formação eu tive uma experiência muito boa que foi fazer uma encomenda e o resultado foi muito satisfatório porque eu fiz isso eu nem acreditava muito mas minha capacidade antes de fazer a formação porque eu já como eu disse no princípio foi o meu sonho e eu já tentei fazer coisas assim pra impressionar a mamãe e o papai somos apreciadores depois da partilharia principalmente o meu pai que já trabalhou na partilharia e o papai sempre bate o passo passou uma base sobre e eu nunca tive muito interesse eu dizia no papai não tem que ser meu nome não tem de formação pra me aprender nem ter um certificado e foi isso o papai os meus baixos realizando os meus sonhos que foi fazer partilharia eu estou muito agradecida a tia Neuza que cresça por essa informação eu estou muito grata e eu acho que esse curso vai ser o que eu vou levar pra minha vida toda nós temos nós temos nós temos eu estou estudando e o que eu estou estudando não vai nem perto do que eu estou porque nós aprendemos aqui da partilharia mas eu digo que além da minha carreira acadêmica que eu estou tendo a partilharia vai ser algo que vai caminhar comigo durante a minha vida toda e a única coisa que eu pedi pra dizer é que em pouco tempo o amor o afeto que eu tive das minhas formadoras das colegas que hoje eu digo que são famílias pra mim porque a confiança foi tão boa tão boa tão chegada que é sem palavras é uma emoção tanta que é só você sai de casa motivada pra chegar mesmo aqui e tá aqui com a tia que a tia aprendesse todo dia eram coisas que a tia nem tinha a mínima no Santos coisas que você vai num restaurante e come e pensas que é tudo fácil mas quando chegas aqui tu aprendes de uma forma que é aquela paciência vocês precisam errar já que há 13 anos ela tá aqui faz isso não é assim nas provas que tivemos ao longo da formação também tivemos alguns erros e quem nos educa ou quem ocorre nossos erros nos ama e é pá nós superamos nós superamos nossos erros e vamos superá-los ao longo do tempo que vamos praticá-los e outra coisa que eu queria dizer eu gostaria que até a Neuza considerasse muito o meu bolo foi a resposta que eu fiz estava muito nervosa a fazer o meu bolo de chocolate muito nervosa antes de eu fazer o bolo eu me lembro que eu orei pra pedir que corrasse tudo muito bem porque é algo que eu sempre quis e eu queria fazer muito bem ter uma positiva no meu bolo então essas coisas são pra dizer muito obrigada 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 mais uma participante do curso como é que você se chama? Neuza Neuza do que? Neuza Pedro Neuza Pedro Neuza Pedro Neuza Pedro Neuza Pedro quantos anos? 5 anos a gente está tendo essa profissão maravilhosa é e a valeu fazer o curso muito e a sua difícil aprender sozinha né? não não assim sozinha sem um curso é complicado mas com o curso vai né? é melhor e o que que você fez pra trazer hoje no dia da formação? um bolo de gelado um bolo de gelado um bolo de gelado então se ele ficar muito aqui vai derreter tem que ir pra geladeira pra geleira né? sim e esse bolo de gelado ele tem o que? vinho recheio vinho mousse e limão mousse e limão e recheio tem queijo essas coisas ou não? não só mas quem gosta de gelado isso aqui vai matar né? sim então vamos lá vamos mostrar aqui olha que lindo olha que gostoso uau muito gostoso então tá vamos fazer algumas fotos né? e você já vai botar ali na geleira lá pro filhão a hora que os convidados chegarem já derreteram tanto né? sim mas tá bom mutio desafio sket mas tá bom assim mal mas me siamo cá Eu prometo muito obrigada por tudo que fizeram por mim e tudo que a formadora e a teatressa fizeram por mim. Eu acho que eu já não tenho muita coisa pra dizer, porque como a colega Ivana disse, ela assume quase todas as minhas palavras, as coisas que eu vou dizer. É isso que eu aprendi muita coisa mesmo, por além de dizer o que nós tivemos aqui na formação, como em casa, valeu a pena os pais pagarem a formação que era pra nós fazer e levar isso em conta e ir muito além. Demorou mesmo muito pra entregar esse mercado, mas valeu a pena, porque fizemos amizades, ganhamos novas pessoas na família também. E eu só penso a Deus tudo o que ele fez por nós e vai sempre fazer. Muito obrigada a teatressa e também muito obrigada a formadora. Obrigada. 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 Avanca a honra o meu mundo já, só a verão, né? Avanca a honra, né? Avanca a honra, né? Avanca a honra, né? Avanca a honra, né? Avanca a honra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto